E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online. E hoje eu estou aqui para me acompanhar o senhor que não está muito bem de saúde aí, o senhor Gabriel Semedo, ou está bem de saúde? Como é que está, jovem? Eu estou ótimo, muito prazer estar aqui de novo. Estou 100%, cara. Mas é que eu dei uma fungadinha, né? Mas está tudo bem. Não, então beleza. Bom, e a gente vai gravar o deck aqui do senhor digníssimo, o Philip Schultz, que parece que é aquele cara, aquele DJ famoso, mas é tipo um Silva lá na Alemanha, parece. Não menosprezando os moleque, mas só que é um nome mais ou menos comum ali. E obviamente eles são irmãos, não é que é tão comum assim também. Philip Schultz é irmão de Robin Schultz, nosso atual campeão mundial. E o Philip passou várias temporadas sendo o tipo craque da família. Ele jogou muito bem várias temporadas. O Robin, acho que só na temporada de estreia dele ali com o Darkrai, que ele conseguiu ser mais relevante que o irmão dele. Mas na última temporada ele também brilhou muito, inclusive coroou como campeão mundial, que vai deixar o Philip meio que chateado aí por um bom tempo, né? Acabou de ganhar o regional de Harrogate, né? Onde nossos meninos foram lá também, né? Da Playground. O Gustavo Ada fez top 32. O Lucas Araújo, o Lu Índio também fez top 32, né? Conseguiram passar bem. O Lucas inclusive eliminou o Tord ali, né? No Inaim. O Tord não fez top 32 no outro dia, porque o Lucas conseguiu parar ele ali. Mas o Limitless que levou um pro top 32, os caras levou um e acabou fechando com campeão, né? Então o Philip Schultz teve essa ideia que, segundo eles, num grupo de WhatsApp deles, era um meme. E a galera não botou muita fé, o Philip foi lá, botou fé na ideia e fez rodar, né, cara? Que é Zoroark e Gairos. É, realmente. Eu vi essa história aí do meme. E, cara, faz sentido, né? O deck, pô, faz super sentido. O Blasphalon acabou fazendo o final do torneio. Então, quer dizer, é um pokémon que você tem que tomar cuidado, porque o Blasphalon, muita gente fala, pô, tem 180 de vida, dá pro Zoroark matar com o Professor Kukui, com o The Wardfield, com o Choice Band e tudo mais. Só que você vai ver na prática, não dá tão certo, o Blasphalon vai pro top toda hora. Então o Philip Schultz catou e falou, eu vou pôr um Gyarados aqui, porque agora eu não vou perder de Blasphalon. No entanto, ele perdeu no dia 1 pra um Blasphalon, por incrível que pareça. Mas de resto, o Gyarados, cara, ele tem muito mais função do que meramente pra um Teroblasphalon, né? Exato. O formato ali do regional, ele tava com muito deck controle, né? Muito deck de antijogo, de remover recurso, de impedir que você ataca. E o Gyarados, por incrível que pareça, ele burla todas essas barreiras desses decks de controles, porque tem um Carbink, que ele bate 30 e não deixa nenhum Pokémon com habilidade bater nele. Só que o Gyarados não tem habilidade. O Regigigas tem 180 de vida, só que o Gyarados com 4 Carpas no descarte, evoluindo do dito, bate 200. Então, nocautearia o Regigas. A Rupa não tá um GX, o Gyarados não é um GX. Então, a estratégia do Felipe Xux contra esses decks era dar um Judge, zoar a mão do oponente, e de Gyarados até o final, batendo 200 e acabando os atacantes desse deck de controle. De modo geral, era isso. Então, é um deck muito seguro pra essas ameaças do Metal, ao mesmo tempo é um deck forte. Então, sim, ganhou com muitos méritos. É, o ataque do Gyarados aqui, o único que a gente vai considerar é que ele é um Pokémon 150 de vida, estágio 1 de água, beleza, ele evoluiu da Magikarp, mas pode evoluir do dito também, como a gente já tá meio que sabendo. E duas energias em colores, ele dá o desabafo, que é 50 vezes pra cada Magikarp na pilha de descarte. E o próprio Zoroark, às vezes, se perde um pouco, tem aquela... Até hoje, né, ainda não se saiu disso que pra se jogar bem de Zoroark, jogar bem de Zoroark basta você ter o Zoroark. Jogar bem de Zoroark, você tem que saber trocar na hora certa. E se eu puder trocar uma carta, que ainda ajuda na minha estratégia, essa carta passa a ser automática, né, um trade automático aí. Então, ele joga a Magikarp no trade do Zoroark, aumenta o dano do Gyarados e todo mundo fica feliz com essa história, né. Que normalmente ele vai mandar 3 dessas Magikarpas das 4 pra pilha de descarte. Agora, o porquê que ele usa essa Magikarpas mágica aqui, o Semedo? É algo específico ou é só pela zoeira? Ele gostou, achou bonito o Pokémon? É algo específico, né. Tem um Pokémon chamado Chimeco. Joga no deck de Malamar, ele bate 10 e o oponente não pode baixar nenhum Pokémon com habilidade no campo. Então, essa Magikarpas não tem habilidade, então ele consegue baixar essa Magikarpas no campo, evoluir o Gyarados. E no qual tinha esse Chimeco que praticamente para o deck inteiro do Zoroark. Se ele for bater no T1, o Zoroark não pode ser baixado, a Lely não pode ser baixado, o Ditto não pode ser baixado. E as Carpas não podem ser baixadas também. Porém, essa Carpa pode ser baixada e no turno seguinte evoluiu pro Gyarados e acabar com a brincadeira. Outro problema também é o Evile, né. Quando você tá jogando contra o Evile, cada ability no seu campo aumenta 50 de dano pro Evile. Porém, se você baixar essa Carpa, você não tá ajudando o Evile a te matar. Sim. Faz bem, bem sentido mesmo. Agora, as outras aqui é porque na maioria do tempo ela pode ser usada pro Trade mesmo, né. É a ideal pro Trade aí. A habilidade da outra Carpa é pra não tomar dano do Buzz Wall-E no banco, ou Tapococo e tudo mais. É bem interessante. E não dá um prêmio, né. Não dá um prêmio. E é engraçado que, geralmente, você vai ter que dar um Guzma pra nocautear essa Carpa, né. Ninguém vai dar um Guzma pra nocautear uma Carpa. Então, ela não é algo. É muito bom isso. Uhum. Bom, temos aqui o Ditto Estrelo Prisma, que pode evoluir pra qualquer estágio 1, que nessa situação aqui pode ser o Zoroark, pode ser o Gyarados, pode ser o Alolamanque. Mas, obviamente, você vai reservar ele, dá uma preferência gigantesca pro Gyarados. Dependendo da partida que, até pela polêmica aí do nosso International, né. Obviamente, o Alolamanque é uma carta muito boa contra o Grambu. Mas ele tem outras sinalidades aí também, como o próprio esses bichos aí que você falou que tinham algumas habilidades aí. Pro Alolamanque ajudar a parar eles aí também, acho que já ajudava, né. Que vai ter uma habilidade aí que nenhum Pokémon básico vai ter habilidade em nenhum lugar onde quer que ele esteja. É, o Chaco OGX é um problemão, né. Então, ele para a habilidade do Chaco OGX, né. Que faria o Zoroark bater com 3 energias, o Gyarados bater com 3 energias e tudo mais. O Alolamanque para com isso e você pode bater só com uma Double. Aí, ele tem algumas características aqui também, de tipo, que ele quer controlar um pouco. Porque ele tem, por exemplo, ele vai com uma poção máxima, mesmo usando só 4 energias. Essas energias não são reaproveitadas. Então, beleza, que ele consegue, tipo, vir com uma Cerola. Ele consegue, tipo, dar essa Max Potion, às vezes, num Pokémon que ainda não tinha recebido a energia. Mas ele dá uma riscada aqui, né. Ele vai indo. E o potencial do Juiz tem sido mostrado uma carta muito interessante, né. Que a galera, inclusive, fala que parece comigo. Fico muito feliz com isso. A galera fica, coloca que, tipo, tá crescendo no formato, né, velho. A gente já tá vendo usando dois, né, cara, nos decks aí. Porque tem deck que sofre muito quando toma um Juiz. E aqui ele tem Juiz e Marshadow, né. É, então, mas é Metacal, né. O torneio tava pedindo dois Judges e um Marshadow. Por conta desse deck de controle que o coração do deck é o Steven, né. O Steven, você busca três cartas do deck e o turno termina. Então, se você deixa o cara buscar a carta que ele quer, ele faz o que ele quiser contra você. Então, se você dá um Judge, você anula o turno do cara. É um deck lento. Se você não dá o Steven, geralmente, os decks de controle são muito lentos. Eles não têm... Ele precisa do Steven pra fazer alguma coisa. Então, você acaba ganhando do deck, desse tipo de deck, por causa do Judge. Então, ele não poupou esforço em usar três cópias, entre aspas, do Judge. Bom, acho que o deck é muito interessante. Não acho que, tipo, é o melhor deck do formato, né. Claramente não. Mas foi um deck que brilhou esse final de semana. Então, a gente tá aqui mantendo vocês atualizados. Com uma estratégia versátil, interessante e uma leitura de torneio mesmo. Igual o Cemento falou. O deck tava pronto ali pra vencer o torneio. E eu imagino que ele passou... Ele teve uma certa... Tremeu um pouquinho ali, né. Mas depois que passou pro Day 2, passou do Day 2 suave, né. O Day 2 inteiro, foi muito tranquilo. Passou inteiramente invicto ali. É só... Teve essa leve chantagem aí. Será que vai passar pro Day 2 mesmo? Mas depois que passou, foi, né, velho. Aquela sorte do emparelhamento, né. Tem hora também que é o dia da sua lista. Sua lista vai brilhar, vai seguir nesse torneio aí muito bem. Com certeza. É assim, é um deck... É o Zero Arc, mas as stats dele estavam tudo fora do radar, né. Essas três contagens de Hammer, três Acerola, o próprio Guardos, o Judge. Então tudo tava um pouco fora do radar, né. Então ele também teve um fator surpresa aí que ajudou muito ele. E o deck dele, de Zero Arc, assim, muito consistente. Quatro Timer Ball. Tesouro também pra pegar Lily, Marshadow. Então ele conseguiu umir o útil ao agradável, realmente. E agora, a evolução do meta pode ser um Girafarig, o Lisande Prisma. Porque aí joga as carpas pra Lost Zone e esse Gyarados não acaba nem dando dano, né. Então pode ser uma evolução do metagame aí pros próximos torneios. É real mesmo. É. O fato de curiosidade aí é que o senhor Tordrak Leve aí, o... 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 O pai dos Oroarques aí, né, que a galera gosta de considerar aí. Que ganhou os três Inters, tudo com o Zoroark, tudo mais. Mais uma vez escolhe jogar de Granbull. Foi com uma lista de Granbull. E tem como campeão do torneio o Zoroark, né, cara. Igual no Inter também, ele não escolheu o Zoroark. Foi de Granbull. O Zoroark ganha o International. Latino, Latino, América. Agora o Zoroark ganha o Arrowgate. É um fato curioso, só. Isso não muda em nada a vida de ninguém. Só falando aqui por alto, pra quem conhece mais ou menos os Pro Players aí do mundo Pokémon. O senhor Tordezinho tá fazendo escolhas ruins aí. O Zoroark não tem perdoado ele não. Pois é. Ele jogava bastante de Dran pra Garbodor, né. Aí falou, nossa, o Tord só joga de Dran pra Garbodor. De repente ele vai pro Zoroark, começa a ganhar tudo de Zoroark. Ah, o Tord só joga de Zoroark. Aí agora ele foi pro Granbull, que seria o terceiro deck da temporada. Cada temporada um deck diferente. Só que agora o Granbull não tá dando as mesmas alegrias pros dois decks anteriores dele. Mas ele foi com outro Granbull agora, né. Que é engraçado. Ele não foi pro Granbull de bater 100 cartas na mão. É, eu acabei não vendo, né. Aquele Granbull que bate não deixa o cara recuar, porque ele tava de controle. Ah, entendi. É um deck diferente. Eu vi que era Granbull 1000, né. De controle e tal. Mas não vi a lista. Bom, galera. Vamos começar aqui então o nosso deck teste. Queria lembrar vocês que o Semedo, ele dá aula. Você gostou do jeito que ele explica? Você vai ver que ele é um jogador super experiente aqui e tudo mais. Então vou deixar o link do Facebook do Semedo aqui. Por enquanto, essa é a forma de você entrar em contato com o Semedo e adquirir aí suas aulas. O Semedo tá dando muita aula. Tem muita gente gostando aí. Muita gente feliz. Então, cara. Deixando aí as portas abertas pra vocês que precisarem, viu. Muito obrigado. Vamos baixar ou nada? A gente tem um elm na mão aqui, né. Acho que não. Ah, a gente começa. Vamos pensar primeiro. A gente pode até descartar ela, então. Queria falar pra vocês também que durante esse mês de dezembro nós estamos com cupom de desconto de 10% em qualquer compra dentro do site da Playground. E você pode, tipo, você além de pegar 10% com cupom NATALPLAYGROUND nós vamos escolher uma instituição pra doar 10% do valor das vendas da Playground, sabe? Tipo, durante o Natal. Então se você tá procurando aí alguma coisa pra ajudar alguém, alguma ação de Natal e tudo mais, às vezes você encontrou aí, compra um presente pra você do seu card de game preferido, algum acessório, completa o seu deck, sei lá, o que você for fazer. 10% do valor da sua compra, você comprando a Playground, vai ser doado. Beleza? Achei uma campanha muito boa da Playground, inclusive essa, porque ela é muito simples, direta e tranquila. Véi, se você quiser, compra de onde você quiser, não tem problema. Mas comprar da Playground em dezembrão aí, às vezes você tá sem tempo, não tá sabendo com o que ajudar, ganha aí esse rolê. É o dito, a terceira carta? É... pode ser. Pode ser mais uma carpa, pode ser mais uma carpa. Porque... A gente tá com mais uma carpa, a gente pode jogar duas pra cem. É, vamos baixar esse Zorua e vamos baixar o outro Zorua. Eu tô com um pouco de medo de baixar o Garadus, porque... A Magikarpa. A Magikarpa? Porque... Pode baixar a carpa, ela não vai tomar dana. Certo. Pode finalizar. A gente vai ter que evoluir ela um pouco rápido. Vamos dar um jeito, vamos correr atrás disso. É, acho que a terceira carta podia ter sido dito, porque tem uma carpa Prizen, não é isso? Ahn... Tem duas, cara, parece. Eu não sei. Aquela sem habilidade não tá no deck. Eu não vi, eu não lembro agora se tem mais uma cópia. Ela não tá no deck. Então acho que era pra ter sido o dito mesmo, pra dar 150 de dano e nocautear o Koko. Mas tudo bem, não tem problema não. Bom, mas o Koko não é o nosso problema, né? Até onde eu saiba, o Zorua mata ele, né, por si só já. É, com o banco cheio. Entendi. É. Timer Ball, então... O problema é que também se deixar a carpa no banco, ela tem só 30 de HP, né? Excelente, hein? É, vamos pegar um... Não, a outra carpa tá no deck ainda. Vamos pegar dois ouro, então, já começar a comprar carta, porque... Ele não vai... Evolui o ativo? Evolui o ativo. Pode ir evoluindo o banco também. Pode dar outra ball. A gente vai fazer dois Gyarados, pra ficar tranquilo. Então, a gente pode jogar a Guzman e o Kukui fora. Ok. Ahn... A gente pode... Deixa eu ver... Ele tá com seis cartas... Sete cartas na mão? Seis cartas na mão? Seis cartas na mão. É... A gente pode até dar um Mars Shadow nele, cara. Ou... Ou... Não, vamos pegar... O Rao, cara. Ele não pareceu tá muito bem, não, mas... É, não, realmente. Vamos pegar, então... Mais uma... É, não. A carpa já tá na mão. Vamos pegar o Oranguru, só pra deixar ele no banco. Pra fazer número. Porque a gente precisa chegar a 120 nesse turno. A gente baixa a outra carpa. E da Cíntia. A gente vai precisar evoluir essas duas carpas pra Gardus, só pra fazer número. Não achamos a energia ainda, mas beleza. E aí? É, vamos dar a Timer Ball. Ok. Outra Timer Ball. Ok, parabéns. Beleza. Então, vamos dar troca. E ver o que rola. O certo era pegar mais um Zoroark e mais um Garadus. Mas beleza. Pode dar no Munk? Pode dar no Munk. A gente tem bastante coisa pra dar troca. Pode dar mais uma troca. Pode jogar ali, ali fora. Ok. Bom, a chance é a Double ao menos, né? É, beleza. O problema era se não vier essa Double. E só bater mesmo. É, o Garadus é... A Magikarp é boa, até ele ter no banco. Ela não junta dano, mas... Você falou de, tipo assim, montar dois Garadus na partida. Eu... Eu fiquei meio... Sei lá, encabulado com essa... Com essa informação. Porque na minha cabeça, ele... Em raríssimas oportunidades, montaria dois Garadus. E nessa partida, eu nem sei se o Garadus é tão interessante assim. Você falou de montar dois Garadus. Será? Eu tô com medo da... Olha, ele vai mover dano. Ele matou duas carpas esse turno, eu acho, né? Pois é, então. Com 30 de vida. Esse era o medo. É, é... Prêmio é muito fácil. Com 60 de dano, ele tá matando duas Carpas. Pois é, mas eu nunca pensei que a gente baixaria duas Carpas, sabe? Sem medo. Na minha opinião, era tipo... Sabe? A gente não ia fazer isso. Ah, sim. Mas são os básicos que tem. A gente acabou de tirar um Zorua do Prêmio. É verdade. A gente... Pra trocar... Ah, não. Mas a gente tinha o Marshadow, né? Terminamos com o Marshadow na mão? A gente terminou com o Marshadow na mão. Poderia ter trocado uma Carpa dessa por um Marshadow. Se baixar nele, toma Shrine. Eles vão juntar muito dano. A certa era evoluir o Garot mesmo. E não esperava também que o cara... É, a certa era ter acertado, né? Aquele rolê. É, sim. Agora a gente tem que dar, abaixar o Zorua e dar... E dar o Marshadow mesmo. Só, né? É, só. Você quer dar um Palpete, nada? Não, pode ligar o Choice na frente, pode tirar da mão. O Palpete vamos deixar ainda, porque a gente quer dar muita Cerola depois. Sim. Então, a gente dá a Cerola, Cerola, Palpete, Cerola... Pra ir curando, né? Vamos tentar dar um Zicada aí no Brother, então. É. Quer trocar? Vamos trocar, tem que juntar a carta. Pode jogar a Lily fora. Ok. Pode jogar a Ultra Ball fora. Beleza, agora só... Ah, a gente nem usou o Supporter ainda. Não. Ah... Pode dar Cerola, sei lá. Não, Cerola não, cara, porque... Bom, pelo menos a gente vai tomar Shrine se virar Cerola no Zoroark. Não, mas pode dar Cerola, vai. Dá Cerola no Zoroark aqui. Ah, qual que é a Zoroark? Isso. Baixa o Zoru, nem evolui pra não tomar Shrine. E... Bater. Você contava com a Resistência? O Cucu era a Play. Ah, Cucu era a Play, é verdade. Esqueci da Resistência. É, realmente. Também esqueci isso. Eu vi agora. Na hora que bateu, na hora que surgiu a Resistência, eu falei... Caramba. É verdade, nossa senhora. Eu tinha visto a Resistência, mas por algum motivo eu falei... Ah, beleza, vai bater 120, vai nocautear. O Homem gastou Energia ali, show. Bateu muito dano agora. É, realmente. Bom, pelo menos agora... Vamos trocar bastante? Agora a Cerola seria boa. Vamos lá, troca. Pode dar troca na Carpa, né? Ele zicou, aparentemente. É, outra troca na Choice? Ah... A gente pode dar Ultra Ball também agora. Ultra Ball jogando... Não, não precisa. Não, não precisa. Só bater nocautear. É, ganha a Carpa. É, e o Dito? Não é interessante baixar mesmo. É muito pouco HP e tal. Eu tenho medo que a gente tenha, por exemplo, três prêmios fáceis aqui no momento. Zorua, Zorua e Marshadow. E o Guilherme já vai a um prêmio, sabe? E às vezes ele nem quer matar Zoroark, ele nem tá preocupado com isso. É, ele não consegue fazer nada agora. Olha, ele bateu um quarentão, cara. Ah, mas agora a gente vai dar uma cerolinha. Será? Vamos torcer pra isso. Peraí, então, pra garantir, já vamos dar Ultra Ball. Pode jogar a Carpa fora e a outra Ultra Ball. Ok. Pode pegar o Zoroark. É, a gente poderia até jogar do Elm e ter segurado a outra. Certo. Vamos ver o descarte. Tem quantas a cerola? Ele usa três e Max Focham, né? Não, vamos guardar. Vamos dar troca primeiro. A gente pode jogar fora... O Elm. O Elm, claro. Vamos jogar fora um Hammer. Peraí, 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 peraí. Não, meu Deus. Pode jogar fora o Hammer. Tem muito Palped também, né? Pra reaproveitar a cerola infinita. É, então, é o que eu ia falar. A gente pode já dar um Palped pra voltar a cerola e Gusma, coisas do tipo. E aí já aumenta a nossa chance de comprar. Ah, no pior dos casos, se comprar a outra Double, já tá valendo. A gente pode jogar fora esse Judge. Ou a Cintia, aliás. Foi mal, já tinha clicado. Não, não. De boa. Então, compramos a cerola. Compramos. Então, faz a play da cerola. E não falou. Sobe o Zorua pra poder usar mais uma Troca external ou você acha que não precisa? Sobe o Zorua e evolui. É pra não perder prêmio também, de besteira. Não baixa o Zorua e só fica com 3 na mesa. A gente já tá com... A gente já tá com o Pokémon que a gente... Ah, é. A gente não precisa baixar nesse turn. É, você pode baixar o Dito, talvez. Sei lá. A gente vai dar dano pro Fly and Clip dele. É, a gente vai dar... É, melhor não. Só bater mesmo. E vai trocar ou não? Acho que quando eu troca. Vai, vai. Vamos dar troca, a gente tira a Choice. Ok. Beleza. Só bater. É, a gente tá com 3 prêmios. A gente vai ter que usar uma Max Potion no próximo turno. Provavelmente... É, eu acho que tá tranquilo, hein? É. O problema é o último prêmio, que é na hora que ele move os danos, né? Se não tiver dano suficiente pra ele ganhar, tudo bem. A gente pode baixar um Pokémon. Não vai ter, ele passou. Passou. E aí, você vai de Max Potion ainda ou você quer fazer um Dito? Acho que tá bem seguro de fazer o Dito. Não, não, né? Porque se ele faz querendo matar o Dito, cara, a gente tá meio bem, não? Não, né? Não, não. Pode ser o Jorua mesmo. Pra que você quer o Dito? Não, pra pôr o Gareth pra aparecer na foto. Ah, entendi. Não, vamos trocar aí. Você quer trocar mesmo? A gente tem 11 cartas no deck e a gente tá super seguro com tudo que a gente quer na mão. O que você quer comprar necessariamente? Eu quero comprar a Ferola na mão. Quero comprar a Ferola. Entendi. Vamos lá. Tirar o Elm. A gente tem Palped pra voltar a carta, a gente tem Maca na mão, tá tranquilo. Cerola na mão. Tá. Vamos continuar trocando, porque na hora que a gente der Palped, a gente vai querer achar a carta que a gente quer. No pior dos pontos, pode não dar judging. Tá tranquilo. Pode jogar um Gareth fora. Uhum. Tá. Agora a gente pode fazer a Cerola. Pode tirar esse Zoroark. Ok, faz o Zoroark. Pode, pode baixar o Zoroark e dar Max Potion no Zoroark com 40 de dano sem energia. Isso. Você já percebeu que a gente tá com 7 cartas no deck e até agora só deu uma double? Sim. Isso é preocupante. Eu não sabia nem quantas estavam no premium deck. Mas uma double fez o jogo, né? Pois é. É, realmente. Queria te falar que você tá surfando. Você tá surfando as vitórias do Mestre aí nas últimas gameplays. A gente acabou de ganhar uma forma a 8. E estamos na sequência de 8 vitórias do Pokémon Social Online. Eu gravei com o Mestre e jogou 7 vezes. Ele ganhou uma 7. Ave Maria. É. O Mestre é... É à toa que ele é o Mestre. O Mestre é foda, cara. O Mestre é absurdo. Não é à toa que o apelido do cara é Mestre. É, realmente. Jogaram do quê? A gente jogou de Blissey. E o deck dele, que ele tá mais acostumado, que é o Magnezone de Alga, Duskman e tudo mais. Pô, só o deck bom, hein? A Blissey, sei lá, hein? Ah, quero ver isso aí. A Blissey é rogue. Rogar. Mas total, né? Total. Cara, mas é extremamente agressivo. Acho que a gente teve umas mãos lá que foi meio absurdo. Porque, mano, se você faz chance aí, double passa. O cara resolve não fazer nada, mano. A Blissey é meio embaçada, sabe? No turno 2. Você coloca uma double na Blissey. E aí? Né? Você já tá dando 320, sabe? Dependendo da situação. A média? A média é 160, saca? Né? Você vai jogar 4 moedas. É meio assim. Será que o cara tá previndo isso, sabe? Tipo, às vezes você... E a gente, quase todas as partidas, a gente fez isso. Chance aí, double. Então, recomendo aí que vocês assistam a gameplay da Blissey. Bem, bem da hora. Roguezão. Você tava energizando ela como? Chance aí, double. Passou. Fiz o que eu precisei, mas... Aí depois você faz Blissey e o cara não espera. Porque, pô, eu preciso só de uma energia. Mas aí você faz Blissey e double. Aí você joga 4 moedas. Pra cada moeda, 80, velho. Dependendo da situação, você faz um Victine. Rejoga isso. Acertou 3, 240, sabe? Faixa 270. É muita pressão, cara. É, parece muito bom. Quer fazer o Ditto? O Brother começa. Vai, vai, vai. Põe o Ditto. Pode pôr o Ditto. Ué, o Ditto ele pode ser qualquer coisa. Não tem desvantagem. É, a não ser que seja de novo um Spreadzinho. Aí o Spreadzinho gosta quando o Pokémon tem 40 de vida. Ouvi dizer. É, a gente evolui rapidão e já... Olha, pelo menos nesse formato, os 40 de vida do Ditto não tem feito assim, Nossa, não é ruim, porque ele tem 40 de vida. Geralmente não tem feito tanta diferença, não. São raros os casos. Mas já já lançam alguma coisa pra ele ficar ruim. Se ele começar a ficar muito bom. Eu acho que o que ele vai ficar bom já é o de agora mesmo. É, 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 duas flechadas, né? Pô, você vai baixar um Ditto contra um, um, dois desses do ai? Só pro cara não dar alvo em algum bicho específico? Ele baixou o capacete, cara? Recebe 30 pontos a meio, beleza. Ele tomou 30 a menos. Ó, vou dar esse elma aqui já. É, é, dá. E aí, três orua? Ah, três orua. Três orua. Nossa, parece uma carpa, então... Ok, pode ser três orua. Praizou duas cartas, viu? É, praizou duas. E praizou um... Um Zoro, mas tudo bem. A gente pode baixar só dois Zoro, porque só tem três Zoroark. Eu não sei que vai evoluir esse bicho. Eu acho que tá com cara de ser Glaceon, mas... E vamos fazer a Lely se for Glaceon. Eu tô com medo de ser Glaceon. Faz a Lely? Faz a Lely e já pega a Cynthia. Se não for Glaceon, tudo bem. Mas se for Glaceon, a gente foi muito assim, a frente. A gente foi muito inteligente. Finalizar. Sem Double, sem nada. Só vamos, né? Dá uma equilibradinha aí. E lá vem a gente Glaceon. Caraca. Com Girafarig. Essa. Já deu um Gladiozinho ali. É o Predict, né? Na época do Game Boy Advance, que eu jogava Pokémon competitivo de videogame, a gente falava dos Predict. Falava, não, o cara... O cara não vai dar esse golpe. Esse golpe ele me mata. Ele sabe que se ele der esse golpe me mata. Eu não vou ficar aqui. Ele vai dar outro golpe, porque ele tem certeza que eu vou trocar, mas eu não vou trocar. Nossa. Aí o cara... Falta mais de game. É, aí... O cara não vai. Aí ficava. Ó, deu... Deu semi-ruim aí, né? Nossa, ele catou e deu um Marcedo, cara. Putz. Tudo bem. Ele comprava também o Juiz e ele... Eu tô achando melhor ficar com a Cerola na mão. Vamos dar Ultra Ball, fazer o Zero Arc, bater e ficar com essa Cerola na mão. Acho que vai ser muito bom pra gente. 80, 100... É. Você quer que tirar Ultra Ball, Juiz, então, e só? Ultra Ball, Juiz e só. É. É isso. Esse capacete vai ser muito chato pra gente, porque a gente não vai matar em 2 hit. Mais um 3 hit, vai. Mas ele não mata a gente antes, não? Não se a gente fizer a Loop de Cerola, né? Porque a gente vai ganhar um turno aí. É, Loop entre aspas. Loop é, Loop não. A gente tem uma, é, exatamente. Mas a gente vai fazer o primeiro passo do Loop, né? Uma volta. É uma voltinha só. A gente vai dar uma volta da estratégia aí. Não vamos ficar dando voltas, mas uma voltinha da estratégia a gente dá. Ah, isso aí... Coroa, hein? Coroa, aí. Aí sim. Nossa, ele botou 4 energias ali, ele tá batendo 120, né? Uns 30, 90, né? Não tá matando ele. E não dá me pra evoluir. Ó, ó, ó! Nossa! Beleza, evolui, né? Pediu, né? Ele pediu pra ser evoluído. Pediu. A gente vai ter que evoluir, senão ele vai dar... É, a gente vai ter que dar a Cerola, senão ele vai... nos nocautear. Mas só tudo bem. Subiu, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no turno passado. No hands. No hands. Isso aqui é... Deus que cuida. Se fosse o Granbull, tava batendo 160. Ih, você tava matando. Não matava não, tô vendo aí. Já que resiste 30... É, já que resiste... Não, mas... Ah, mas ele não vai resistir. Aí a gente tá roubando muito, tu quer mudar? Não, nesse turno aqui, essa carta minha vai ser essa. Ah, não! Articuno. Nossa. Ele vai bater de Articuno, hein? Ele vai bater, bater mesmo, que é o 130, né? Não, se ele bater de Articuno, a gente pode dar troca. Ele vai dar um GX, não é possível. Não, ele vai bater. Ele tá batendo. Ele vai bater, porque, tipo, se ele dá um GX, ele descarta todas as energias nele. Ah, ele vai bater demais, meu amiguinho. Ah, a gente vai comprar carta, tudo bem. Cara, e esse Slowking, hein, velho? Eu curto, hein? Ah, eu não curto, não. Nossa, a gameplay lá, acabou com a gente. Zero Control. Lembra? Aham. Ó, a gente... Ah, vamos dar troca pra aumentar a dana. A gente quer aumentar a dana da carta. Que, inclusive, nem apareceu. Ufa, vamos dar troca no Alolamu, ok? É. Vamos lá. Compramos nada. Mas tem um Nogueira. Você acredita? Acredito. Ó, moleque. Nossa, eu vou matar, eu acho... Que absurdo, cara. Eu não acredito em ir a matar. Eu tô... Que absurdo. Vim um Nogueira pra matar ainda, velho. Aí sim, hein. Aí foi... Gostei. Acreditei mesmo. Aí... Caraca. O cara tá acreditando nessa. Isso diz ser uma Pokémon TCG, cara. Aí, ó. Mandar até um sorrisinho aqui, porque foi muito louco, cara. Eu posso comprar meus prêmios ou não? Pode, claro. Ele tá tratando os prêmios. Parece que não deu muito certo. Nossa, o cara só tem uma dana e a gente tá quebrando a Double D. O prêmio tá cabuloso. Foi interessante aí, ó. Ele vai vir de quê? De setentinha? Setentinha não mata, né, amigo? É noventa. Noventa mata. É, noventa tá matando. Porém, a gente... Dando o Guzman a gente ativa as nossas trocas, hein? Então... E é isso que você quer? É Guzman mais martelo e... Ah! Sim, né? Chama esse Snow King aqui pra não dar ter perigo. Sim. Ele mesmo. É, o GX dele tá batendo 50... Ah, ele tá batendo 150. 150, é, tudo bem. Pode ser. Não, eu quero subir o Zoroark sem dano, sem nada. Ah, mas aí o nosso Zoroark vai morrer. Entendi. Entendeu? É verdade. Vamos evoluir com o Baleado mesmo, porque ele tá com a capacete e ele não vai por choice. 150 com cuida 200, também não mata. Então pode ser o Slowking. O Guzman. Certo. E... É, troca na Ultra. Ó, tá indo, hein? Isso é louco. É... Pode jogar essa choice. A gente vai comprar carta, né? Precisa de um Pokémon, na verdade. Também. Nossa, não sei. Tudo bem. A gente bate de Double pra Double e dá o martelo. É, a gente pode até fazer o Oranguru ali. Eu vi que você... Deu uma ensaiada na Zerbo. Oranguru, a gente pode até bater de Oranguru, se for o cara. É, eu pensei que se a gente tivesse subido o Oranguru teria sido um turno de bola. Nossa, vai por uma carta da mão na Lost, hein? Perigoso isso. Pois é, porque a gente evitava ele ali antes, sabe? Antes dele fazer esse rolê. É, realmente. Agora, se ele jogar o Hammer fora, tá tudo bem. Se jogar Double, com o Kiko. Não, se jogar Double, acabou. Acabou. Acabou a partida. Porque tem três ali. Ai, 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 ai. É randômico? Acabou o jogo. Ai, meu Deus. Acabou. Calma, tem mais uma Double. Tem mais uma. Não tem, não. Tem três no descarte. Ué, ele usa quatro o deck. E a outra tá aqui, não sei o medo. Não, não. A Lost, o Zori. Ah, é verdade. Acabou. Ah, meu Deus. Era o Oranguru mesmo. Tinha que ter subido o Oranguru e bater pra reaproveitar. É, realmente. Tudo bem. Uma pena. Vou dar um coração aqui. Vou dar um GG pra ele. Ele tá com menos cards pra gente no deck. A gente pode tentar travar ele. Semedo, será? Ah, acho que sim, é. É, ele vai ficar descartando cartas na nossa mão. Porém, ele tá com menos cartas. Você acredita nisso, Semedo? Não muito. Pra dizer sério, não muito. Vamos mostrar o deck pra galera. Galera, tipo... Se você tá num torneio, já perdeu a primeira, você faz isso, né? Porque só te sobrou isso. É, sim, exato. E tenta sair com empate, mas sei lá. É que você vai ser o passageiro da agonia, né? Então, não sei. Até continuava se quisesse, mas era muito difícil mesmo. Não, é. Na hora que ele mandou ali aquela roupa ali, foi meio fora. Seis deck. Não podia ter dado cara no martelinho também, né? Deu cara no martelinho e ele venceu os dois 50%. Tinha duas cartas na mão ali. Deu tudo certo. Mandou acerta. Eu só não vou reclamar porque a gente teve um Kukui ali abençoado, mas... Mas o deck do cara é pra ganhar na gente, né? Glaceon com remoção de energia e carta que manda pra Lost Zone com Girafarig. Mas tudo bem. Isso que a gente previu que havia um Glaceon na nossa frente o dia todo, eu... É grande gol, hein? Quero ver se Gyarados brilhar e quero ver se Alolamanque funcionar. O Gyarados só brilharia nessa partida se tivesse Alolamanque funcionar com turismo. Aliás, eu acho que o Felipe Chul vacilou de não ter colocado Alper. Entendi. E aí? Elme? É, Elme, né? Padrão. A gente tem que jogar normal, assim. A gente tem que contar que essas três acerolas vai dar o respiro que a gente precisa contra o Granbull, né? Três acerolas mesmo? Três. É. Agora... Eu não sei como vai ser, velho, porque... Pode pegar o Ditto mesmo. Você sabe que ele vai ficar louco, né, com o Ditto. Já. Vai, lógico. Assim, Alolamanque é a nossa esperança, né? O Alolamanque tava no deck? Ah... Não lembro. É. Tudo bem. Se eu tiver no deck, a gente joga. Se eu tiver no deck, a gente perde. É tipo isso. Sério? É tão favorável assim? Ué, como é que você vai matar o Granbull sem o Devourge Field? Porque você pretende o Kukui e Devourge Field pra matar o Granbull. Sem isso, você não mata. A gente vai matar o Granbull em dois hits. Bom, ele não fez nada, aparentemente. A gente pode até dar... A gente pode dar bola tempo e matar o Snubbull. Pode, pode. Tem Gusma na mão. Como é que acha? Mas... É, sim. Ó, o Munk tá aqui. E aí? Eu acho que tem que fazer. Em vez de outros Oroarque. É. Acho que sim. Eu acho que... Se ele tá arquitetando aí um turno de Ultra Ball e Gusma, a gente pode até tentar achar o Marshadow pra... Bom, vamos dar troca primeiro, né? Em quem? Na... Até utiliza. Tá. É, vamos baixar o Zoru. Ah, não, não. Não vamos baixar o Zoru, não, não, não. Porque aí, se a gente quiser dar Marshadow, a gente pode dar. Vamos só baixar essa Choice aí pra tirar da mão. E dá a Cintia, né, cara? É. Hammerball. Pegar mais uns Oro. Uh, o Marshadow tá no deck, eu não vi. Aí, você me... É, tem que ver se tu tá no deck. Eu dei uma busca lá no começo. Eu fui até o final, vi as energias e tudo mais, só não guardei essas informações. Vamos dar mais uma troquinha, então. Na Choice. Vamos dar outra ball. Jogando Carpa e Choice. Não tá aqui o Marshadow. Vixi, dá uma rezada. Os Oroar que já foram todos, tem dois no prêmio? Ah, não, tem mais dois. Então, vamos baixar esses Oro aí pra garantir um terceiro Zoro Arca. E vamos rezar pro cara não ter essa play aí do clima. Nossa, tô tomando bastante Shrend. Eu acho estranho o cara não fazer nada. Eu tô realmente com medo de Gusma e tal. Olha lá. Traball. Se quiser... Uh, Oranguru. E aí? O que ele quer com esse Oranguru aí? Acho que ele não sacou o que tá acontecendo. Será? Eu acho que ele não sacou o que tá acontecendo. Agora, quantas carpas tem no Descartes? Tem uma? Só uma. Mata uma carpa. É, mata. Olha a Double aí. É, vamos pôr a Double na carpa, porque... Pera aí. Oh, Glória! Pra ela aparecer no vídeo. Ah, é. Pra aparecer no vídeo. Vamos dar sim, tinha pra comprar carta, tirar uma de troca e tal. Você não quer dar essa Luxe Pochade não, né? Falta muita coisa ainda. Ah, o cara tem que dar Gusma. Se ele for dar Gusma, ele vai dar no Muck. Então... Uh, Gaira dos encampo. Aí. Vai, troca. Zorua. Eu era guru. Ah, a gente não vai perder de coisa, não. Aliás, não sei, né? Vai ficar até com o deck de Tord. Timer Ball. Não. Pode jogar a Ultra. A Ultra? Por que não tem a Zorua? Pode jogar a Zorua, então. É porque, assim, você morreu um Zoroark... É, por mim eu teria dado até a Ultra, pra pegar um Mask Carp, algum negócio assim. Mas você vai descartar o quê? Mas... Não sei. Tá. Dá a timer agora. E aí? Boa. Pode pegar. Cara, não precisa evoluir agora esse último Zoroark, não. Porque... Caso o cara voltar pro jogo, é ele que a gente vai subir. Tem que subir limpo. Tá. Só bater. Ó, o Gaira descontou um prêmio. Não. Bom, o Gaira, com três carpas ali, tá nocauteando, o Guambu, coisa e tal, é um bom atacante. A gente tem que fazer mais ele. Com três carpas ele nocauteia? Com três carpas ele nocauteia. Tá batendo 150. E se ele não botar Alter, né? Se botar Alter, vai ter que matar com o Dito. Olha, se botar Alter, mata com... Ih, ele já veio te fazer bagunça. Já bateu o desnambul. Acho que ele tá na pior. É, o Muffy judia muito, né, cara? Bom, então na minha opinião, eu só daria Ultra Ball. Na verdade, nem vou dar Ultra Ball mais que eu achei a Magikarp. Eu dou troca nessa Magikarp e sigo cantando. Sim, show de bola. Caminhei ele cantando, porque eu ia trazer a Magikarp, né? Mas ela veio. É, então... Quer fazer mais alguma coisa? É, Zoroark é sempre bom ficar dando troca, porque você vai ganhando mais opções, né? Às vezes, pô, você precisa de Double. O cara voltou pro jogo, fez um negócio, tem Double na mão. Quer tirar o Judge? Pode tirar o Judge. Pode tirar o Judge, pode tirar a Ultra. Se bem que o Judge é muito bom na match, hein, cara? Ahn... É, ele é mesmo. Pode... Pode nocautear só. Então com o Cucui, ou sem Cucui? Não, vamos guardar o Cucui. Tá batendo sim. Se achar mais uma Carpa, 150. Mas vamos... Vamos esperar, né? Bom, agora a gente mata essa coisa com o Cucui. Eu vou colocando uma Carpa. Eu não acho nem que ele tenha a Carta na mão pra baixar, então acho que ele vai perder um esturno. Mandou um sorrisinho, então. Nossa, você é Troll, hein, bicho? Não, pra torcer eu, velho. GG, ele mandou um GG. Mandaram GG. O cara vai ser bomzinho. Nossa. Se sou eu, eu não respondo não, cara. É? Eu mando carinha de brava. Eu mando carinha de brava. Não, mas eu acho que foi show. Foi interessante. Bom, tá aí o deck do Sr. Felipe Schultz. Então, você, Gabriel Cemento, você colocaria um Altair aqui. Faltou um Altair. Ah, eu colocaria um Altair. Mas você acha que isso aqui já não é suficiente, cara? Por exemplo, a gente viu que jogou sozinho, né? Praticamente, nessa partida. Porque você quer pôr o Altair contra o Grambu, né? E aí? Não, eu quero pôr o Altair pro Gairados ficar mais forte do que ele já é. 190 de vida. Não GX. Nossa Senhora. Que dor de cabeça. Não sei. Não, eu tô brincando. Eu acho que o Altair faz sentido no deck. Mas, assim, realmente, talvez não precise. Mas eu gosto. Eu gosto da ideia. Eu testaria. Ao menos eu testaria. É porque eu acho que ele tá mais preocupado em fechar 180 do que fechar, do que ficar vindo. Não, assim, se o Gairados for nocauteado, você perdeu um não GX, sabe? Você tá no lucro de qualquer forma. Mas o Altair parece tão interessante. Sim. Mas é bom que fica aí a sua opinião na gameplay. É interessante pra galera que tá vendo aí e tudo mais. Com certeza vai ter uma galera que vai testar isso aí. Então, é isso. Show. Você viu que eu mandei sua moedinha aqui na gameplay hoje? Ô, louco. Aí sim. Essa é a minha moedinha. Gosto muito dela. Só da cara. Sim. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aí. Esse é o campeão do último regional. A gente vai estar sempre atualizando vocês aqui. Sem dúvida alguma, né? E, pô, acho que vocês devem estar gostando do nível da gameplay dos convidados aqui. Eu acho que, em muito pouco tempo, se existir alguma dúvida ainda sobre o Steam Playground, não vai existir mais. Acho que a gente tá tentando fazer um trabalho muito transparente aqui. Mostrar o nível de todo mundo aqui, aos poucos, dentro do canal. E eu tenho certeza que vocês são os mais beneficiados disso tudo aí. Volto a falar da promoção da Playground, tá? Natal Playground é o cupom de desconto. 10% de desconto na sua compra. E a Playground vai doar 10% nas vendas de dezembro, tá? A gente vai escolher uma instituição e vai estar doando. Assim que a gente já tiver escolhido essa instituição, eu vou avisar pra vocês. Mas, com certeza, se sintam no direito de cobrar isso depois. Com certeza, a gente vai estar fazendo aí algo depois, mostrando isso. Então, fiquem à vontade aí de fazer a sua campanha de Natal. Uma doação que seja aí, fazendo uma compra na Playground. E, Facebook do Semedo tá aí na descrição do vídeo. É isso. Acho que fechou. Fechou. Então, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado, Semedo. E até a próxima aí, galera. Brofish dos Brawlers pra encerrar. Tamo junto e valeu demais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.